Alô galerinha linda de Mungu, alô Paraíba, minha Paraíba linda, alô Del Ferreira, aqui é Iara Pâmela, meu querido, simbora curtir e relembrar sucessos, rodas antigas, um beijo meu amor. Tu és o alguém que eu espero, tu és o alguém que eu quero, a vida é nada sem ter você. Amor ou paixão eu não sei dizer, eu tenho palavras para explicar, é um sentimento que faz viver, faz sonhar. Tu és o alguém que eu espero, tu és o alguém que eu quero A vida é nada sem ter você Amor ou paixão eu não sei dizer, só tenho palavras para explicar É um sentimento que faz viver, faz sonhar Todo esse fascínio sobre mim, nos meus sonhos só vejo você Sem o teu amor não pode ser, eu te quero tanto só pra mim, é assim Com o teu amor eu sonho tanto, tu já sabes quanto eu te quero Olha nos meus olhos, diz pra mim assim, amo você Tenho um coração apaixonado, tu já sabes quanto eu te quero Mais o que fazer pra conquistar alguém como você Mais o que fazer pra conquistar alguém como você Forró, moda de caju Com o teu amor eu sonho tanto, tu já sabes quanto eu te quero Olha nos meus olhos, diz pra mim assim, amo você Tenho um coração apaixonado, tu já sabes quanto eu te quero Mais o que fazer pra conquistar alguém como você Mais o que fazer pra conquistar alguém como você Mais o que fazer pra conquistar alguém como você Mais o que fazer pra conquistar alguém como você Mais o que fazer pra conquistar alguém como você Mais o que fazer pra conquistar alguém como você Mais o que fazer pra conquistar alguém como você Mais o que fazer pra conquistar alguém como você Mais o que fazer pra conquistar alguém como você Mais o que fazer pra conquistar alguém como você Mais o que fazer pra conquistar alguém como você Mais o que fazer pra conquistar alguém como você Mais o que fazer pra conquistar alguém como você Obrigado.